Fala, galera linda! Olha eu aqui de novo em mais um vídeo do projeto do governo do estado do Maranhão através da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC. Preparatório para o MENEM, um cursinho aí para vocês, cursinho online, onde as aulas estão todas no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias. Escolha lá a aula que você quer assistir. Como é que é? Escolher? Nada. Maratona tudo, todas as disciplinas. Comentários aqui só de questões do ENEM e da UEMA de anos anteriores. Tudo mastigadinho para você. Você vai perder essa? Não! Espalha para todo mundo. Vai lá, aproveita, faz a tua inscrição na plataforma, porque todo projeto do governo do estado com essas aulas aqui de vídeo para vocês no YouTube vão estar na plataforma. Então, não só para o ENEM, mas você tem às vezes aulas de pendência, às vezes concursos públicos que também vão ter aula disponibilizada para vocês. Então é uma ferramenta muito forte para você ascender na sua vida, para você galgar coisas melhores, para você passar no vestibular, para você passar no concurso público, tá? De graça para você, disponível na plataforma Gonçalves Dias. Tá certo? Beleza? Espalha para a galera e vamos para mais um vídeo. ENEM 2016. Diz assim, um eletricista deve instalar um chuveiro elétrico que tem as especificações 220 volts, 4.400 watts a 6.800 watts, tá? Para instalar, então, peraí, primeiro vamos dizer aqui. O que que é esse, o que que significa isso? Se você já assistiu outras aulas, sabe que aqueles valores que estão descritos na embalagem do produto, ou mesmo em algumas tarjetas colocadas no produto, num ar-condicionado, num chuveiro elétrico, numa churrasqueira elétrica, numa sanduicheira, numa batedeira, num liquidificador, se você procurar direitinho, você vai encontrar alguns valores. Esses valores são chamados de valores nominais, definidos pelo fabricante do equipamento. Quer dizer o que? Que esse chuveiro, neste exemplo, quer dizer que esse chuveiro foi fabricado para ser ligado em 220 volts. Se isto acontecer, a potência que ele vai trabalhar vai ser de 4.400 watts a 6.800 watts. É quando você muda lá de quente para frio, de inverno para verão, tá? No quente, que seria o inverno, inverno por quê? Porque precisa de água mais quente, aí a temperatura é maior, seria 6.800. No verão, que precisa de água menos quente, uma potência menor, 4.400. Tá? Então, com esses valores aqui, ó, questão 52, Esses valores de potência, não, com esses valores nominais, 220 volts, 4.400 watts, a 6.800 watts. São os valores de potência e de tensão. Aqui, ó, tensão, voltagem, DDP, e isso aqui, ó, são os valores de potência do aparelho. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria com fios de diâmetros adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Pode tolerar até 10% a mais, no caso do disjuntor. Professor, o que é que é um disjuntor? Dispositivo de segurança já citado em quesitos anteriores, em vídeos anteriores. Então, volta lá e assiste o vídeo para você entender melhor, tá? Então, a princípio eu digo só... Não, resumindo eu digo, é um dispositivo de segurança. Para mais detalhes, vejam vídeos anteriores. Certo, e a previsão de tolerância é de 10%. 10% a mais, no caso, né? A menos não tem problema nenhum. Ah, até explico um pouquinho. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. E deve desarmar, desligar, sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo, com uma tolerância de 10%. Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser de quanto? Tá legal. Então, ele deu a potência, deu a tensão e quer saber qual é a corrente máxima que vai percorrer esse chuveiro. Para a corrente máxima, é necessária a potência máxima. Dessas duas potências aqui, qual é a potência máxima do chuveiro? 100 mais, detalhe, 6.800 watts. Para isso, a pergunta é, qual é a corrente máxima? Ela vai ser ligada aonde? 220 volts. Certo? Então, temos que ter uma equaçãozinha matemática que envolva essas grandezas. Qual é? Já falado aqui muitas vezes, piu, p igual a i vezes u, potência elétrica é igual a corrente vezes a tensão. Agora, só os valores, ó. Potência máxima, aqui, né? Vai ser a corrente máxima vezes a tensão. Então, 6.800 vai ser igual a corrente máxima vezes 220. Esse 220 que está multiplicando vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó, 6.800 dividido por 220 é igual a corrente máxima. Então, ó, a corrente máxima, vou sair da frente aqui, ó, pode cancelar esse zero com esse zero, vai ficar 680 dividido por 22, 340 dividido por 11 dá aproximadamente 31 amperes. Essa é a corrente máxima. Aproximadamente 31 amperes, mas tem uma tolerância de 10%, tá? Então, seria 31 mais 10% de 31, certo? Vamos fazer a continha rápido. Se 31 equivale a 100%, qual é o valor da corrente equivalente a 110%? Porque eu quero 10% a mais. Para não confundir, vamos botar, vamos ver quanto é que é 10% só que é a tolerância, tá? Se 31 amperes equivale a 100%, qual é a corrente equivalente a 10%? Então, meios pelos extremos. Gente, quem começou essas aulas no início lá de tudo pode ter ter tido muita dificuldade em regra de 3. Nós fizemos tantos exercícios com regra de 3 que no final já vai ficando fácil, você já sabe, já vai para o modo automático usar a regra de 3 para fazer essas transformações para encontrar esses valores. Fica, ó, fácil, mole, mole para fazer, tá? Então, vamos lá, ó. Os meios, produto dos meios igual produto dos extremos. Então, essa corrente, vamos chamar aí T de tolerância, né? Vezes 100 vai ser igual a 31 vezes 10. Essa corrente de tolerância vai ser 31 vezes 10, 310 dividido por 100. Então, essa corrente de tolerância vai ser 3,1 ampere. Então, eu tenho mais essa tolerância de 3,1. Então, essa corrente mesmo aqui, ó, corrente máxima, chamar ela de total, vai ser 31 mais 3,1 que vai dar aproximadamente 34,1 ampere. Essa é a corrente máxima. Tá? 34,1 ampere, que é os 31 que eu encontrei aqui, mais a tolerância de 10%, que é 3,1. Então, isso dá aproximadamente 35. E, Joades, e o 40? O 40 fica muito distante, dá uma diferença muito grande. Então, a corrente era para ser 31, se colocar um disjuntor de 40, pode queimar os aparelhos, porque ele vai permitir uma passagem de corrente de até 40 amperes. Tá? Então, a tolerância tem que ser menor. Resposta certa, 35 letra D. Vamos para a próxima? O que que diz a questão 53? Também é de eletrodinâmica, né? Os manuais dos fornos de micro-ondas desaconselham, sob pena da perda de garantia, que eles sejam ligados em paralelo juntamente a outros aparelhos eletrodomésticos, por meio de tomadas múltiplas, popularmente conhecido como beijamins ou tês, né? Coloca um t aí para eu ligar meu carregador junto com o micro-ondas, junto com a TV, aquela conexão que você pode ligar vários aparelhos numa tomada só. Então, os manuais do forno de micro-ondas não recomendam o uso desses beijamins, desse dispositivo desses T's, devido alto risco de incêndio e derretimento dessas tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos. Os riscos citados são decorrentes da... Então, ele diz o seguinte, não devemos usar esses T's, principalmente para micro-ondas, porque micro-ondas tem a potência muito grande. Ó, piu de novo, p igual a i vezes u. Como a potência é grande e aqui esse valor é o mesmo que é 220, por exemplo, aqui para nós no Maranhão, 110 para Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades do sul-sudeste. Mas para nós é 220, então esse valor é constante. Quanto maior a potência, maior vai ser a corrente. E no micro-ondas, como a potência do micro-ondas é elevada, a corrente que vai ser gerada para percorrer o micro-ondas vai ser alta. Para garantir, porque a corrente elétrica, um dos efeitos dela é a transformação de energia elétrica em calor, chamado efeito joule. quanto maior for a corrente, maior a probabilidade desse fio aquecer. Por isso, esse fio tem que estar muito bem dimensionado. Tá? Se eu ligo vários aparelhos numa mesma tomada através dos T's ou também chamados de Benjamin, a corrente para sustentar todos os aparelhos, ela vai vir da tomada uma corrente muito elevada. isso causa um superaquecimento dos fios que não estão projetados para tanta corrente elétrica assim. Era para ser a corrente elétrica só para o micro-ondas ou só para a televisão ou só para a geladeira. Se eu ligo micro-ondas, uma televisão, uma geladeira numa mesma tomada através de um T, a corrente que vai circular vai ser elevadíssima, que vai ser a corrente para o micro-ondas somada com a corrente da geladeira somada com a corrente da tomada. Isso, com uma corrente altíssima dessa, vai causar um superaquecimento do fio e pode ser que esse fio, os componentes lá, os condutores, não suporte tanto o aquecimento e faz com que a parte isolante derreta e cause um curto-circuito podendo causar até um incêndio. Certo? Então, o que ocasiona isso é uma sobrecarga, uma carga maior de corrente elétrica, um valor maior de corrente elétrica que percorre esse circuito. Então, a resistividade da conexão que diminui devido à variação de temperatura do circuito, não. A maioria dos objetos, quando a temperatura aumenta, aumenta a resistividade. Certo? A intensidade do campo elétrico elevada que causa o rompimento da rigidez de elétrica de tomadas múltiplas. Isso daqui é um assunto que nós comentamos em descargas da atmosfera, em raios. A resistência elétrica elevada à conexão simultânea de aparelhos eletrodomésticos, não é a corrente elétrica. A tensão insuficiente para manter todos os aparelhos eletrodomésticos em funcionamento, a corrente elétrica superior ao máximo que a tomada múltipla pode suportar? Olha aí, adivinha? Letra E a resposta. Beleza? Mais uma. Questão 54 agora. Os circuitos elétricos são utilizados para conectar dispositivos elétricos e eletrônicos conforme especificações padronizadas. essas podem garantir o funcionamento dos mesmos referentes às tensões e às correntes elétricas que possam ser suportadas pelos dispositivos envolvidos. Vamos para a próxima. Próxima página. As funcionalidades perpassam para além dos circuitos elétricos simples, pois servem também para distribuição de energia elétrica em residências, bem como na indústria em geral. Dentre as várias funções dos circuitos elétricos, pode-se destacar o controle contra picos de correntes e de tensão elétrica, entre outras. A seguir, então, foi um texto legalzinho, mas ele não vai ter muita influência aqui na nossa resolução. Agora sim, a seguir, representa-se um circuito elétrico simples de corrente contínua, formado por gerador e por receptor e suas respectivas forças eletromotrizes, resistores e fios condutores, tendo cada componente sua função e sua especificidade para o bom funcionamento do circuito. Aí está aqui o circuito, eu vou colocar ele aqui para a gente rapidão, vou fazer esse desenho aqui rápido. Então, aqui eu tenho os eletromotrizes, eu tenho uma resistência elétrica, eu tenho aqui força contra eletromotriz, tenho outra resistência elétrica, tenho uma resistência elétrica rapidão, gente, porque aqui não vai dar para a gente fazer a conta. Perdão. Bem aqui. Então, aqui uma resistência elétrica, aqui vamos descer logo, que eu tenho aqui, tem outra resistência elétrica, aqui desse lado eu tenho uma resistência elétrica e lá embaixo eu tenho outra resistência elétrica. Certo. Aqui, R1, 4 ohms, R2, 9, 9 ohms, aqui o R'', R'', 1 ohm, força contra eletromotriz aqui, 3 volts, resistência interna aqui, 2 ohms, e a força eletromotriz aqui, 7 volts. Certo. Vamos ver o que ele pede, o sistema está aí, ele diz assim, determine a corrente elétrica que percorre esse circuito. Turma, essa questão aqui não é difícil, mas tem um método para a gente fazer. Essa questão especial, vamos ver que ano ela é, vamos voltar aqui, olha aí, questão fresquinha, essa questão, turma, é a cara da UEMA, a cara da UEMA, e eu vou ensinar um método fácil para responder essas questões, que você não precisa de fórmula, a questão é de circuito simples, esse circuito aqui que só tem um caminho para percorrer, e ele deu umas dicas boas para a gente, vamos olhar para a figura, olha aí, ele deu o caminho da corrente, que é legal, ele disse, olha, a corrente está vindo assim, está vindo aqui assim, e, então, aqui a gente completa ela, aqui ela vai vir aqui, aqui ela vai aqui, e aqui ela vai assim, e, certo? Então, a corrente ela vai dar uma volta no circuito desse jeito, então, se porventura cair novamente um circuito simples como esse, você vai responder fácil, diz assim, primeira coisa que eu quero que vocês façam é marcar a polaridade de todo mundo, aonde que vai ser positivo, onde vai ser negativo, então vamos aqui, para esse cara aqui, tracinho, tração, tração, tracinho, que é a força, um gerador e um receptor, que está simbolizado por traços diferentes, é um grande e um pequeno, sempre é o seguinte, o traço, vou fazer de vermelho aqui, o traço pequeno é o polo negativo, o traço grande é o polo positivo, sempre, aqui, o traço grande é o polo positivo, o traço pequeno vai ser o polo negativo, até botar desse lado aqui, traço grande é o polo positivo, o traço pequeno é o polo negativo, só tem dois, então está aí, o resto aqui, um, dois, três, quatro, são resistores, como é que marca a polaridade nos resistores, é assim, aonde a corrente entrar, é o polo positivo, onde ela sair vai ser o polo negativo, aonde a corrente entrar é o polo positivo, onde ela sair é negativo, entra no positivo, sai pelo negativo, entra no positivo, sai pelo negativo, essa é a regra, acreditem, fizemos o mais difícil, a resolução é a seguinte, é uma regra que alguns chamam de lei, mas a gente chama de regra, eu gosto de chamar de regra porque é baseada em outra lei, que diz assim, lei de Kischoff, percorrendo o circuito em qualquer sentido, saindo e chegando no mesmo ponto, o somatório das DDPs vai ser zero, então, percorrendo o circuito em um determinado sentido, em qualquer sentido, percorrendo o circuito em um determinado sentido, saindo de um ponto e chegando nesse mesmo ponto, o somatório das DDPs é igual a zero, então, eu vou sair desse ponto bem aqui, vou percorrer o circuito assim, vou dar uma volta nele assim, somar todas as DDPs as tensões, bem aqui é DDP, 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 eu tenho várias DDPs, então, vamos lá, o sinal que a gente coloca é o sinal que a gente está chegando no elemento, então, vamos aqui, eu vou fazer esse sentido horário, então, vou aqui, vai, 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 a DDP já está aqui, 7 volts, então, menos 7, aí, vai, não bota o sinal de saída não, é só o sinal de chegada no elemento, vai, vai, é o menos, eu botei, menos 7, vai, está chegando nesse elemento aqui pelo mais, então, mais a tensão aqui, a tensão não resistou, DDP não resistou, é R vezes I, então, mais R, mais, R que é 2, vezes I, que eu não sei, vamos embora, chegando nesse elemento aqui, já está a tensão bem aqui, cheguei pelo polo positivo, mais 3, vai, 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 mais R vezes I, quem é o R? É 1, vezes I, vamos embora, mais R vezes I, mais 9I, vamos embora, chegou pelo polo positivo, mais R vezes I, mais 4I, cheguei aonde sair, igual a zero, certo? aí vamos agora aqui, 2I, mais 1I, dá 3I, mais 9I, dá 12I, mais 4I, dá 16I, igual, vou passar agora o que, não, não é, não tinha aí, vou passar para o outro lado, menos 7, mais 3, dá menos 4, passando para o outro lado, vai dar 4, então o nosso I vai ser 4 dividido por 16, a nossa corrente vai ser 1 dividido por 4, quando simplificar, 0,25 ampere, pergunto, fácil ou difícil? respondo, fácil, vamos lá, 0,25 ampere, eu espero que vocês tenham gostado, gostado, tchau, tchau, até a próxima. Tchau,